Fala rapaziada, tudo bem com vocês, mano? Eu sou o Henrique Furio fazendo mais um vídeo aqui pro canal Mano, hoje vai ser uma trollagem com a minha mãe Vocês adoram ela, mano, eu posto vídeo tiktok Vocês adoram ela, mano Todos os dias que eu faço com ela, vocês gostam muito Vocês amam mais minha mãe do que vocês Me amam, no caso, né rapaziada? Bom rapaziada, mas enfim A trollagem vai ser a seguinte Eu e minha mãe, a gente tá falando chá já, né? Mas eu vou tentar falar um pouco mais baixo Pra que ela não consiga me escutar de forma alguma E não quebrar nossa trollagem Mas enfim Vídeozinho de hoje Vou trollar minha mãe no café da tarde Fingindo que eu estou engasgado Então, mano, vou tentar tomar alguma coisa E vou fazer assim E vou ficar assim E aí, mano, eu não sei nem qual foi a reação dela Porque tecnicamente eu estaria morrendo, né? Se eu tô engasgado assim nesse nível Eu estaria morrendo, então É, não sei o que vai rolar Mas enfim, gente, deixa um like no vídeo Se inscreva no canal, me siga no Insta Tá aí na tela E é isso, gente Olha o microfone aqui, ó Ouvidos estourados Mas enfim, rapaziada, olha só Eu vou pegar O lanche tá tudo arrumado aqui, né? Que ela veio aqui Só que ela foi fazer umas coisas lá embaixo Então eu tô aproveitando já pra gravar aqui Só pra dar uma introduçãozinha E é isso, mano Eu comecei lá pra um de queijo Alguma coisa assim E vou engasgar E vamos ver no que vai dar, rapaziada Ó, bora Deixa eu esconder o microfonezinho Com certeza eu não vou olhar aqui O que? Ah, a gente sai de mal Essa obra aqui do lado, hein? Tá bacaníssimo Dá seu copo aí Ai, Rick A gente tá tomando café, meu filho Para com isso Não é hora de agitar, né? Você vai tomar iogurte, né? Sim Vê a quantidade Tá bom, tá bom Ai, Rick Vai fazer Aqui, vamos ver que biscoito que é esse aqui Cabuloso E nesse lado Desceu pro lado errado, Henrique Henrique Filho Filho Peguei Calma Espera aí Pai Marrapa Ajuda Alguém ajuda Ajuda Calma. Levanta o braço. Calma, Henrique. Você tá nervoso de uma janta. Henrique, você tá até patinho. Henrique. Eu tô respirando. Não tá aí. Eu não tô conseguindo respirar. Henrique, calma. Deixa eu olhar. Eu não quero respirar. Eu não consigo respirar, mãe. Eu não consigo. Me ajuda. Calma. Henrique, calma. Eu não consigo respirar. Para, para. Calma, levanta o braço. Calma. Henrique, vem aqui. Eu tô fazendo muito mal. Pai, calma. Calma. Calma, deixa eu ver essa vargança aqui. Eu tô fazendo muito mal. Vai assustar o braço. Calma. Deixa eu me perguntar então. Calma. Eu não consigo respirar. Calma. Eu não consigo respirar. Olha pra cima. Levanta o braço. Henrique, levanta o braço. Deixa eu ver o cabelo. Eu não tenho nada na sua garganta. Eu não consigo respirar. Calma. Calma. Vai respirar. Ajuda. Para de respirar. Henrique, para de respirar. Calma. Para, mãe. Não tá fazendo nada. Calma. Eu tô fazendo mal depois. Eu tenho que fazer aquela balobra aqui. Henrique, calma. Eu tô com medo. Calma, Henrique. Henrique, olha aqui. Calma. Henrique, calma. Eu tô com medo. 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 Não vai mal. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Deixa eu ver sua garganta. Tá livre. Ah, para. Eu vou morrer, mãe. Não vai não, Henrique. Seu garganta tá livre. Você só tá nervosa. Não tem nada, meu filho. Eu não consigo respirar, mãe. Para, por favor. Deixa eu soprar você. Eu não consigo respirar. Ah, para. Tá moscando. Henrique, você tá fazendo exagero, meu filho. Eu não tô não. Não tem nada. Me leva no médico, mãe. Você quer fazer isso aqui? Não, não. Vamos para o hospital, então. Vamos para o hospital então. Por que, meu filho? Vamos correr, meu filho. Deve ter cuidado. Deve ter cuidado. Deve ter cuidado. Henrique. Vamos ter feito. Eu não consigo respirar. Eu vou ter que chamar o vizinho então. Eu não sei. Chama. Eu não consigo respirar. Não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Henrique, você tá bem, meu filho. Eu não consigo respirar. Não, você tá conseguindo. Vai, vizinho. Vai, você me ajuda, por favor. Ai, eu vou passar a barba. Cair na cadeira. Eu não posso respirar. Vai. Vai, vai logo. Vai. Eu vou bater com a barba do Samu. Não tem nada. Mãe, não dá, mãe. Eu não consigo respirar. Eu tô passando muito mal. Eu não consigo respirar. Fica logo. Fica logo, por favor. Tá legal, mãe. Eu vou desmaiar, mãe. Eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Nuوجa, pai. Henrique, filho. NÃO TEM NADA! NÃO TEM NADA! VOCÊ TÁ DOwindum! Não! Henrique, VOSÊ NÃO TEM NADA! Tahit, você Wisted, PUAT! Não! adjustments. Henrique, para, se colore. Pera disso. A Certa de clientes não tem nada. Você parece para se arrumar. Não. Mãe, você não tem nada. Henrique, você não tem nada. Você não tem nada. Oame eu não consigo respirar. Não,98an existe. Não precisam respirar a barba. a gente não é coisa que brinca aí que eu não tô brincando o café criou meu café eu achei que estava engasgado eu também achei não está passando agora me deu até dor de estômago porque está com dor de estômago mas dá um depoimento da rapaziada e rica não vai postar isso em você não vai não meu filho não ninguém está lá e que não tem um instagram é que não está dando nas redes sociais mas ela ficar de castigo eu vou contar para o seu pai então você vai falar então não é brincadeira isso não é brincadeira que se faça com a mãe de vocês não faz isso para garoto qual foi a sensação vai explicar para a gente não é horrível eu tô passando mal esse resultado da trolagem eu tô passando eita estourou no estalinho mas enfim rapaziada espero que vocês tenham gostado não sei se ele vai para o ar mas não vai eu vou tentar eu vou tentar com a mãe não vai postar não vai postar porque foi muito sério na brincadeira que se faz mas enfim eu te amo muito mas é só uma zoeirinha com você mas minha vez esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado é mais valeu e fui vamos e chão e aí 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 e aí